E aí galera, beleza? Estou com meu amigo aqui, Sávio, aqui na Rodobenza, aqui no Raja, conhecendo os novos Corollas, né? Os novos Corollas, muito top! Já deixa o like, vamos bater 10 mil likes nesse vídeo, porque é um conteúdo bem legal pra vocês, galera! Estamos aqui dentro de um Corolla novo, né? Fala um pouquinho desse Corolla, Sávio, pra galera entender. Esse Corolla que a gente tá aqui, né? Nesse interior do Corolla, é um Corolla Altis, ele é o Corolla Pac Premium, né? Ele não é o Corolla ainda o prêmio da categoria. A gente vai estar até mostrando lá o prêmio. Nós vamos mostrar ali o prêmio, que tem o banco bicolor, esse aqui é o banco de couro preto, né? Sim. Esse é um carro que ele tem dois motores, que é um motor elétrico, motor a combustão, né? A junção desses motores é de 122 cavalos e o que é interessante pra esse motor aí é o torque dele. É um carro que é como se você estivesse ligando ali o liquidificador, né? Como se fosse na potência máxima, então ele tem uma arrancagem muito mais interessante. Ele é um carro extremamente econômico aí pra cidade, pra estrada. E diminuiu também a frente. E diminuiu também a frente, né? A Toyota diminuiu um pouquinho ali a frenteira do carro, aumentou um pouquinho de traseira, que isso melhora a questão do ponto de ataque que a gente fala aí em relação aos veículos, né? É verdade. Então, galera, a gente vai estar mostrando agora um pouquinho desse carro pra vocês. Então, já deixa o like e vem com a gente, galera! Pode ver que saiu o Toyota, Corolla virou uma marca muito independente agora, moleque. Aqui a gente já tá com o Corolla, esse é o Altis híbrido, né? Ele diminuiu um pouquinho aqui a frenteira pra dar um melhor ponto de ataque do carro. Atrás ele aumentou só um pouquinho e ele continua os cabros de traseira, né? Ele é um carro em banco de coro. Ele é o carro que tem um banco de coro. Isso! Tem um painel diferente aí, bem alto, a categoria mudou bastante aí, tem esses detalhes. Tem um layout, tem todos os detalhes. Em aço escovado com esse acabamento em black piano, né? E tem mais outros acessórios que são apartos que você pode incluir no veículo, né? Ele é um carro confortável. E tem como colocar, igual aquele lá fora, os frisos cromados são apartos, tá, galera? Possuindo aí rodas 17, não é? Isso! 17 polegadas originais já aí saindo dessa versão a híbrido. Então vamos lá fora pra vocês conhecerem agora o modelo top de linha e com interior claro. Esse é um modelo top, tá? Dois tons que possuem o interior dele. Tá vendo? Preto. Com isso, não chega a ser um caramelo. Um beige claro, né? Temos aqui, tá vendo? Muito top o manual dele. E mudou demais, né, galera? Essa saída de ar ficou bem da hora. Essa tela aqui, ó. Muito top. Aqui, galera. Painel dele também, mano. Pressione o botão de freio, tá vendo? Para tocar. Top demais, família. Start, stop. E esse motor, ele é híbrido, tá, galera? Quando você tá descendo, tal, ele muda totalmente, né, para o motor híbrido, tá? Que possui aí 70, se eu não me engano, 74 cavalos, tá? Muito top esse carro. Tá vendo? Teto solar dele. Ficou muito show. Máquina, o design do banco mudou também, tá vendo? E pega duas tonalidades, né? Esse modelo aqui tá custando aí a partir de 127 mil. Em breve eu vou tá pegando um, molecote. Que o ar dele é aqui, ó. Digital, automático. E outra, dual zone também, que pega aqui atrás também, tá? Que é o câmbio automático dele. E a Toyota acertou nesse modelo, hein? Esse é o Corolla Altisíbris do Premium. É a categoria, o top da categoria. Ele vem com o teto elétrico, né? Com o teto solar. Ele vem com o banco, o interior dele bicolor. Que é a sensação desse momento para esse veículo aí, né? Os bancos são também de controle elétrico, né? Isso. Tá vendo aqui, ó. Elétrico. Tá vendo? Ele movimenta. Eu vi que o painel dele muda também para aquele modelo lá, né? Isso. O painel dá uma mudadinha. Todos os carros de categoria Premium, né? Que são os Altis dentro dos Corollas. Eles vêm com o painel diferenciado. Isso. Esse aqui do Premium. Aí continua, né? Todo o banco bicolor aí. Ele é bem espaçoso. É um carro que tem 122 cavalos. E aí, o interessante dele é o ponto de torque. O torque dele é bem mais alto do que o de combustão. Então, você tem uma arrancagem muito melhor. É um carro extremamente silencioso para dar uma voltinha. Se vocês conhecerem, tem o test drive aqui. Tem o Toyota Mobility, que eu estava falando com ele aqui. Você consegue locar agora os carros da Toyota. Toda a linha Premium da Toyota, você consegue locar por hora, dia, semana e no máximo o mês. Chama Toyota Mobility Services. Tem a bandeirinha do Brasil identificando aí o aplicativo. Então, não o carro da Toyota. Vou estar deixando também no link da descrição aí para eles estarem, né? Tipo assim... Baixando o aplicativo, fazendo o cadastro. E aí você pode locar os nossos veículos aí para fazer sua viagem. Se eu faço em conhecer mais... E a nova Rave ali? Vamos falar um pouquinho dela também? Rave 4. Isso. Olha que azul. Esse é o azul. É o azul titânio. É o azul Premium aí da Rave, né? Eu gostei muito desse detalhe. E os carros híbridos? Muda também é um símbolo, né? Isso. O símbolo tem um azulzinho para mostrar que é um carro híbrido. É maior economia. É um carro bem interessante. Essa aqui é uma Rave SX, que é a top de linha da categoria Rave. Sim, tem teto solar. Tem teto solar. Tem o GPS integrado. Interior dela é caramelo com preto. Muito bacana. Para quem gosta aí da parte premium. Esse design ficou aço escovado. A Toyota acertou, né? Nesse último modelo agora do Corolla. Esse é o Rave 4. São carros que vêm aí com design bem bonito. Isso daqui é o controle de tração? Isso é o controle de tração dela. Aham. O ar digital. Olha que lindo. E esse modelinho está saindo a partir de quanto? Esse é o top de linha, né? Esse é o top de linha, né? Os preços, assim, é com os consultores aqui de vendas. Não sou da parte de vendas, mas aí é um preço bem interessante aí que está no mercado. Bacana. A gente vai estar deixando lá no link da descrição tudo para ele estar vindo aqui. Na descrição tem o apelo direitinho para consultar preços e tudo mais. Nossa, que top. Gostei demais dessa. É um carro bastante confortável, né? Não, olha os bancos. Isso. E ele tem esse couro com um tanto de furinhos, né? Isso. O vento também, né? Que ele é um teto... Panorâmico. Panorâmico. Pega na frente e atrás, tá vendo? Que em cima temos a iluminação. E essa tela ficou muito moderna. Saída de ar também, né? Isso. Ficou bem top. Vou mostrar a frente dela agora. Acho que não deveria nem ter a questão daquele negócio de levantar o cabu, né? Pismo da manutenção, né? Pouquíssimas pessoas levantam o cabu para consultar o... É, pouquíssimas pessoas. Olha que linda. E essa grade, né? Tipo colmeia. Ficou muito top. Linda, galera. Fica no Raja. Rodobens. Pode estar procurando o... Vávio, né? Eu faço parte aí do Toyota Mobility, que é a nova operação da Toyota. E tem os consultores aqui disponíveis para atendê-los aqui. Top demais. E a roda desse carro também? Tá vendo? É aro 19? Isso. Deixa eu ver. Top demais, cara. Top. Linda essa roda. Seta no retrovisor. Possui esse detalhe encromado. Aqui pega um design aqui, um black piano. Tá vendo? Temos isso daqui. O famoso tubarão, né? Que eles chamam. Então é isso, família. Já deixa o like. Tamo junto. Tá. Tá. Tchau. Tchau. é só, mas não tem o que eu vou fazer, mas não tem o que eu vou fazer, mas não tem o que eu vou fazer.